Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Vamos analisar uma decisão importante do Supremo Tribunal Federal sobre sistema constitucional de precatórios. E todas as vezes que você estiver diante de uma decisão STJ ou STF que trate sobre precatório ou requisição de pequeno valor, portanto, o sistema constitucional de precatórios, dê a essa decisão a devida importância, porque a chance disso cair nas provas de procurador é muito grande, especialmente porque se trata de um tema clássico da Fazenda. Então, estamos analisando uma decisão do Supremo estabelecida na ADI 5534, informativo 1003-2021, sistema constitucional de precatórios, é uma decisão do plenário, e aí o tema é importante para a Fazenda porque é um tema clássico da Fazenda. Afinal de contas, o sistema constitucional de precatórios é a forma que a Constituição Federal escolheu para fazer com que a Fazenda quite as condenações judiciais a que se estabelecem em face de União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Bom, vamos entender com certa cautela essa decisão porque essa ADI 5534 foi uma ADI muito aguardada por quem estuda Direito Constitucional e Direito Processual Civil e eu vou te apresentar quais são as principais questões resolvidas pelo Supremo a partir do julgamento dessa ADI. Duas questões são importantes aqui. O Supremo analisou o prazo para pagar requisição de pequeno valor e o Supremo também estabeleceu qual é o regime de pagamento a que se submete o que a gente chama de parcela incontroversa ou simplesmente incontroverso. O professor não entende nada até agora. Não tem problema. Vai entender e continua comigo porque te garanto que no final do vídeo você vai ter entendido exatamente essas duas questões importantes. Antes da gente adentrar na solução dada pelo Supremo, vamos passear um pouco pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil para você entender de onde surgiram os problemas que foram colocados à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Trata-se, portanto, de um tema constitucional barra processual. Muito bem. A Constituição Federal, no artigo 100, estabelece como vai se dar o pagamento das condenações judiciais que sofre a Fazenda e essa forma de pagamento é chamada justamente de precatório. O artigo 100 diz rapidamente Os pagamentos devidos pelas fazendas públicas federal, estaduais, distrital e municipais em virtude de sentença judiciária faciam exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e a conta dos créditos respectivos proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim. Está aqui. O sistema que a Constituição Federal escolheu para fazer com que Estado, Gênero e a União, Estado, Município e Distrito Federal esses entes políticos paguem as suas condenações judiciais foi justamente o sistema que conhecemos como precatório. Artigo 100. Até aí tudo bem. Parágrafo 3º. Ah, eu tenho um curso sobre precatórios e fazenda pública completo. Óbvio que essa decisão vai para o curso em grau de atualização mas o curso está completo, vou deixar o curso aqui na descrição do vídeo caso você tenha interesse de estudar Sistema Constitucional de Precatórios comigo. O parágrafo 3º do artigo 100 diz assim, ó. O disposto no capto deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em lei como de pequeno valor que as fazendas referidas devem fazer em virtude de sentença judicial transitar de julgado. Preste atenção no seguinte, nós temos o precatório como forma principal de pagamento das condenações judiciais a que se submete à fazenda pública e o parágrafo 3º diz o seguinte, ó. Para as condenações ditas de pequeno valor, aí qual é esse valor? Vamos chegar lá. Mas para condenações ditas de pequeno valor, o Estado, nesse caso específico, não vai pagar via precatório. Ele vai pagar via requisição de pequeno valor. Então, precatório fica para valores maiores e condenações de pequeno valor são pagas a partir da expedição de requisições de pequeno valor. Então, no sistema constitucional de precatórios, você tem o sistema de pagamento precatório, propriamente dito, e o sistema de pagamento requisição de pequeno valor. Vê o que diz o parágrafo 4º do artigo 100. Para os fins do disposto do parágrafo 3º, poderão ser fixados por leis próprias, ou seja, o que é pequeno valor? Lei própria do ente pode fixar valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas. Então, município e Estado estabelecem exatamente quanto, nesse caso, vão pagar a título de requisição de pequeno valor, ou seja, o que é condenação definida em lei de pequeno valor, o que é obrigação definida em lei de pequeno valor. Esse valor vai se sujeitar a RPV. Acima desse valor, o pagamento se dá via precatório. E aí, a Constituição abriu a possibilidade dos entes estabelecerem exatamente quanto entendem devido fixar a título de obrigação de pequeno valor, para que paguem via RPV. Aí, sendo, aí existe um mínimo constitucional, sendo o mínimo desse valor igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. Então, a Constituição estabeleceu o limite mínimo, mas não estabeleceu o limite máximo do que os entes federados, os entes políticos, podem estabelecer a título de obrigação de pequeno valor. Muito bem. Presta atenção, porque isso aqui é importante. Você viu que o sistema constitucional de precatório se dá via precatório, propriamente dito, ou, nesse caso, requisições de pequeno valor, e que os entes podem definir exatamente o que entendem por obrigação definida em lei como de pequeno valor para permitir a expedição de RPV. Tudo bem? Guarda essa informação. CPC, artigo 535. A fazenda pública será intimada na pessoa do seu representante judicial por carga, remesso ou meio eletrônico para querendo, no prazo de 30 dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir. Aqui está a previsão do Código de Processo Civil da apresentação da impugnação à execução ou da impugnação ao cumprimento de sentença por parte da fazenda. Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, ou seja, se a fazenda não impugnou ou se impugnou, mas as alegações da fazenda foram rejeitadas, significa dizer que aqui nós teremos o pagamento. Inciso 1. Expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal, ou, por ordem do juiz, dirigida a autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será dado ou será realizado no prazo de dois meses, contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência do banco oficial mais próxima da residência do exequente. Perceba que o inciso 1 estabelece exatamente o pagamento via precatório e o inciso 2 estabelece o pagamento via requisição de pequeno valor. O precatório é pago nos termos da Constituição Federal, então existe lá exatamente o limite máximo para pagamento de precatório, que é até o exercício financeiro seguinte à apresentação do precatório se ele foi apresentado até 1º de julho. E no que diz respeito ao inciso 2, as requisições de pequeno valor devem ser realizados os seus pagamentos em dois meses. Guarde essa informação. Dois meses. Aí, alguns estados, como tem a possibilidade, no parágrafo 4º do artigo 100, de dizer quanto vão pagar a título de requisição de pequeno valor, foi isso que a gente viu lá no parágrafo 4º do artigo 100, na mesma lei em que estabelecem o valor da obrigação legal de pequeno valor, os estados, nessa mesma lei, estabeleciam um prazo mais elastecido para pagamento dessa requisição de pequeno valor. Esses dois meses viravam por lei local, lei do estado, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Então, qual é o problema que foi levado ao Supremo Tribunal Federal? A lei estadual pode, ao fixar o valor da requisição de pequeno valor para aquele estado, elastecer o prazo de dois meses do inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 535 do Código de Processo Civil, presta atenção na importância da decisão do Supremo para resolver essa questão aqui. a lei prevista no parágrafo 4º do artigo 100 da Constituição Federal, que permite com que os estados fixem o valor a título de obrigação legal de pequeno valor que sujeito ao pagamento do RPV pode elastecer o prazo do inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 535? Excelente questionamento de segunda fase esse aqui. Aí, o que decidiu o Supremo, nós vamos ver. preste atenção e guarde essa pergunta aí na sua cabeça. O parágrafo 4º do mesmo 535 diz assim, ó. Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será desde logo objeto de cumprimento. Aqui nós temos o segundo problema. Qual o segundo problema? Então, eu vou lá e apresento um cumprimento de sentença em face da Fazenda e digo que tenho direito a 100 mil reais em razão daquele título judicial transitar de julgado. A Fazenda, na sua impugnação, diz assim, não, não. Ele não tem direito a 100 mil reais. Ele tem direito a 60 mil reais. Portanto, 40 mil reais aí ele está pedindo a mais. Perceba que trata-se de uma impugnação parcial. A Fazenda não está dizendo que não me deve nada. Ela reconhece que me deve 60 mil, mas diz que, nesse caso, os 40 mil que eu estou pedindo a mais não são devidos. Eu peço 100, a Fazenda diz que eu tenho direito a 60. Perceba que esse 60 é o que se chama de parcela incontroversa ou simplesmente de incontroverso. Durante muito tempo se discutiu o seguinte, esse incontroverso eu posso, nesse caso, receber imediatamente ou eu tenho que esperar o final da impugnação ao cumprimento para receber o valor total devido, já que a Fazenda já reconheceu que me deve 60. Isso não seria fracionar o pagamento via precatório, o que é proibido pela Constituição Federal, o CPC 2015 resolve a questão do parágrafo 4º dizendo o seguinte, tratando-se de impugnação parcial, que é o caso, eu peço 100, a Fazenda diz que eu tenho direito a 60 e contesta 40. Então, é impugnação parcial. A parte não questionada, no nosso exemplo 60, pela executada, no caso Fazenda, será, desde logo, objeto de cumprimento. Significa dizer que se eu pedir 100, a Fazenda disse que eu tenho direito a 60 e questionou 40, esses 60 podem me ser pagos de forma imediata. E o que sobrar, se sobrar alguma coisa, eu posso receber depois. A grande pergunta, nesse ponto aqui, é a seguinte, presta atenção. Esse valor do incontroverso se sujeita a precatório ou a requisição de pequeno valor? Essa é uma pergunta interessante. Porque no exemplo que eu dei, 100,060, seria precatório. Mas, se a parcela incontroversa, o valor da parcela incontroversa, for um valor que está abaixo do limite de RPV, mas o montante total da dívida é um montante que está acima do limite de RPV, o incontroverso eu recebo por RPV ou pelo precatório? O incontroverso eu recebo pelo valor do incontroverso ou eu vou receber o incontroverso pelo valor do montante da dívida global? Então, são duas dúvidas importantes. A primeira delas é essa aqui. É possível que o Estado estabeleça por lei própria o tempo de pagamento de RPV, o valor, a gente viu que ele pode, parágrafo 4º do artigo 100, respeitado aqui o mínimo legal, mínimo constitucional, que é o maior benefício do regime geral de previdência social. Mas o tempo ele pode, ele pode flexibilizar o que está aqui, esses dois meses do inciso 2, do parágrafo 3º do artigo 535, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, quem delimita o regime de pagamento do incontroverso? Se RPV ou precatório é o valor do próprio incontroverso ou é o valor do montante integral? O Supremo respondeu as duas dúvidas por meio dessa ação direta de inconstitucionalidade extremamente importante. O Supremo disse o seguinte, os Estados e o DF devem observar o prazo de dois meses previstos no artigo 535, parágrafo 3º do inciso 2, do Código de Processo Civil para o pagamento das obrigações de pequeno valor. Então, respondendo a essa primeira dúvida, o Supremo disse o seguinte, Estados não podem flexibilizar o prazo para pagamento de requisições de pequeno valor que está exatamente no artigo 535, parágrafo 3º do inciso 2, do CPC. O Supremo disse, isso porque a autonomia expressamente reconhecida na Constituição Federal e na jurisprudência do Supremo Federal aos Estados-membros em matéria de RPV restringe-se a fixação do valor teto e não do valor base. O valor base está fixado pela Constituição, mas o valor teto ele pode fixar por lei. Pretender ampliar o âmbito de aplicação desse entendimento e o próprio sentido do que está expressamente posto nos parágrafos 3º e 4º do artigo 100, de modo a afirmar a competência legislativa do Estado-membro para estabelecer também o prazo para pagamento de requisições de pequeno valor, denota passo demasiadamente largo, denota passo demasiadamente largo. Então o Supremo disse o seguinte, o que está previsto no parágrafo 4º do artigo 100 da Constituição Federal não autoriza Estados a flexibilizarem o prazo de dois meses que está no inciso 2 parágrafo 3º 535 do CPC. Espero que você tenha entendido isso porque isso vai cair na sua prova. Tema clássico da Fazenda. E a outra pergunta, quem delimita o regime de pagamento do incontroverso? O seu valor, o do próprio incontroverso ou o valor do montante integral? O Supremo também respondeu. Não é razoável impedir a satisfação imediata da parte incontroversa de título judicial. O Supremo declara o incontroverso aqui constitucional. Devendo-se observar para efeito de determinação do regime de pagamento se precatório o RPV o valor total da condenação. Então não é o valor do incontroverso que define se ele vai por RPV ou precatório. É o valor total da condenação nesse caso aquilo que está sendo pedido no cumprimento de sentença ou na execução. Diz o Supremo o cumprimento da parte incontroversa da condenação contra a fazenda promove celeridade a razoável duração do processo e a efetividade. Não é possível no entanto o enquadramento da passada incontroversa em requisição de pequeno valor quando o montante global ultrapassar o valor referencial definido em lei. Então quem define a forma de pagamento do incontroverso se RPV ou se precatório é o valor do montante integral da dívida e não o valor do incontroverso. Ok? Muito bem. Supremo por essa importantíssima ação direta de inconstitucionalidade 5534 resolveu duas dúvidas extremamente importantes que envolvem o estudo tanto da Constituição Federal quanto do Código de Processo Civil. Tanto o prazo de pagamento da requisição de pequeno valor quanto o regime de pagamento aplicável à parcela incontroversa. Preste atenção porque isso vai cair na sua prova se você não se ligar vai se embananar isso é tema clássico da fazenda clássico do Estado tema muito constante nas provas de procuradoria e essa decisão especialmente muita chance de ser cobrada nas próximas provas de procurador. Obrigado pela sua atenção forte abraço e até os nossos próximos encontros.